Eu quero agradecer a TV Guararapes, a você, Meire, a todos os candidatos aqui presentes, especialmente a você que nos acompanhou durante este debate. É muito importante poder comparar trajetórias. E a gente vive um momento que está muito próximo das eleições. Daqui a cinco dias, o pernambucano vai escolher o seu governante. É importante que você exerça o direito do seu voto, com consciência, mas também com o coração. Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E chegou a hora de Pernambuco ter uma mulher governadora. Não por conta de um sobrenome, mas por um projeto. Eu tenho muitos projetos para Pernambuco. Tenho experiência e realizações também. Eu fui por concurso público advogada do Banco do Nordeste, fui delegada da Polícia Federal, sou procuradora do Estado de Pernambuco, fui eleita duas vezes deputada estadual, secretária de Criança e Juventude do governo Eduardo Campos, mas consegui mesmo transformar a vida das pessoas quando fui prefeita de Caruaru. Lá, quando muitos me diziam que eu não tratasse de segurança pública, enfrentei a criminalidade. Conseguimos salvar vidas, garantimos a redução nos últimos cinco anos e meio de mais de 50% de homicídios e 70% de crimes de roubo e contra um patrimônio. Construímos, saímos de 5 mil para mais de 10 mil vagas de creche e educação infantil. Enquanto isso, enquanto as crianças estavam lá, com cinco refeições por dia, com direito ao oftalmologista, entrega de óculos, vacinação, dentista, as mães estavam aprendendo um ofício, fazendo qualificação profissional dentro da creche. Geramos com isso muitas oportunidades. Entregamos mais de 4.500 casas, tanto na cidade como na zona rural, trocando casa de taipa por casa de alvenaria. Batemos recorde de geração de emprego. O que eu peço é uma oportunidade de levar toda essa transformação para o Estado inteiro de Pernambuco. Está na hora, de fato, de você me dar uma oportunidade, peço essa oportunidade de me levar ao segundo turno e termos garantido uma mulher no governo de Pernambuco. Estou junto com Priscila Krause. Peço com muita humildade o seu voto no próximo domingo. É Raquel Lira, 45.